Aí pessoal, estamos na rua, aqui a reforma do aeroporto de Brasília, sol está ali. Interessante aqui que tem uma pista aqui, que ela é uma avenida, melhor, é um viaduto, olha o avião passando em cima lá. Olha o avião aqui, né? E o avião passa na avenida, e aqui ali é uma pista. Ali decola também. Interessante, né? Ela passa no gás ali, assim, na avenida e dá, assim, e decola. Ele é que vai virar de lá pra cá, para decolar. É, foi incrível, hein? Aquele viaduto ali. É um viaduto só de avião. A pista de avião suspensa no viaduto. Interessante, hein? Ali é uma pista da aeronave. Aqui é uma avenida, normal, vai pra baixo, pra todo lugar. Nós estamos fora do aeroporto, o aeroporto está ali, e aqui também. Aqui é a avenida ali, aquela ponte ali. É uma ponte interessante, hein, cara? O avião passa em cima dela. O aeroporto passou taxiando, porque ele vai pegar do lado de lá, tem a outra pista, como ele é um avião muito grande, lá vai vir no outro, vem ali. Aqui está a bichona aí, é. Nosso trabalho pelas estradas da vida. Dia a dia. E a vida é de um cavionete, pessoal. Sabe aí, ó. Aqui é a filha de ele, porque ela é uma estrutura, uma plataforma de uma carregadeira aí, né? Uma, tem que ter, tem que ter mais ou menos, tem que ter mais ou menos, tem que ter mais ou menos. Tem que ter mais ou menos. Tem que ter mais ou menos, tem que ter mais ou menos. que ter mais ou menos. Tipo os antigos 737, que tem na barca, alguma coisa assim, né? O que eu ouvi falar ali, é menor. Não sei se era 2 mil metros e pouquinho. Enquanto a outra lá, é, acho que é maior um pouco. Você vai ver uma coisa interessante aí, ó. A avenida, né? O pessoal vai atrapalhar a filmagem, vai dar a reflexão. Estamos aqui ao lado da máquina, uma grande máquina, bacana. que tá ali ó, uma avenida. E o avião vai passando ó. Os automóveis passando por baixo e a pista passa por cima. Ele não é só de taxiar não, ali é pista mesmo lá o avião passando. Que grande assim. Olha lá. Aqui lá. Solta muito forte. Mas é uma coisa interessante hein. O avião passa em cima da avenida e o carro por baixo. Vai mais um avião ali. Sei lá, eu não acho muito seguro. No Brasil tudo bem, em algum outro local pode ficar mais perigoso. Vai descendo uma carreta aí de produtos explosivos, inflamáveis, como eu falo né, combustível e o camarada perde o freio. Se ele vier chocar num viador desse aí ó, vai embora. Quantas pessoas em cima de um avião daquele ali hein. Tem pessoas ou mais. Muito perigoso né. Mas é tecnologia né. No meu pensamento isso aqui tinha que correr no meio do passo aí lá. Vai passando outro avião lá ó. Viaduto e avenida por baixo e viaduto com avião por cima. Interessante hein. Tá passando lá o avião. É isso aí. Muito estranho né. Solta a porta. Nós estamos aqui. Carreta quatro eixos pessoal. Fazendo progresso em ação. Mais avião. Tá vindo mais aviões né. Interessante. Vai vir outro avião ali agora. Outro avião vai passar por cima do viaduto também ali ó. Viaduto que passa e tá construindo mais um. Aquela outra percurativa igual a essa que tá fazendo ali. É pilar pra fazer o segundo avião adulto. E vai se passar uma segunda pista ali. Ser a reforma aí do futuro né. Pra Copa do Mundo ainda. É o marco que tem conta né. Olha lá o avião passando. Será que tá mais rápido um pouquinho. Avião pequeno tipo 717 que tinha na vaga. Mais ou menos pra que tenha. Avião passa por cima da avenida. Já imaginou o concreto que tem ali. A estrutura que foi calculada ali. Porque o avião pesa de 50 a 100 toneladas a média hein. E aqui é uma avenida né. Normal. Por cima ali passou o avião. Muito bacana pessoal. Novidade pra você que não conhecia aí ó. Ainda não vi o local né. Uma pista que na verdade ela. Ela começa lá na cabeceira. Lá vem andando e passa por cima do viaduto. Essa pista. Muito interessante. É a pista suspensa né. Ela é em cima de um viaduto. Tá aí enquanto isso nós vamos ficando por aqui. Amanhã. 6, 7 horas da manhã né. Nós estamos por aqui. Lá vai o avião indo embora lá. Vai rodear lá. Vai sair lá naquela. Ala de desembarco lá. E aqui tudo é reforma. Estou na rua. A reforma tá dentro. Tá certo. O público né. Pode mostrar pra vocês. E é interessante isso aí. Eu quero ver o outro avião decolar. Que aí eu vou encerrar o vídeo aqui. 5 minutos e 27 já de vídeo. Nós estamos aqui. Na rua fazendo o progresso né. Eu tô aqui num caminhão Scania. 500 cavalos né. Olha o 500 ó. Opa. V8 pessoal. O cabocão aqui é bonito. E aperçoado hein. Dá uma olhadinha ali no peixe cara. É acompanhado hein. Na verdade é só um símbolo de nós aí. A gente respeita aí né. Cada um com sua religião. Todas são bem vindas. Que o que importa é a fé né. Cada um tem seu Deus. Cada um tem sua religião. Bacana. O importante é ter fé. Somos todos iguais. Somos todos irmãos né. Cada um crê naquela fé. Que ele pensa que. Que ele pensa não. Que ele tem certeza que vai fazer o bem pra ele. Que ele vai sentir bem. Que ele vai. Né. E a gente vai seguindo aí. E a gente só é o mesmo trabalhador né. Vai trabalhando por aqui. Fazendo o progresso aí do país. Da nossa vida pessoal. Familiar. Profissional. E fazendo a nossa passagem aqui. Deixando tudo registrado né pessoal. Que hoje existe. Graças a Deus. A tecnologia. Parabéns à inteligência humana. As pessoas. Da ala. De. Informática né. Que. Você imaginou. Você pegar um circuitozinho de nada. Um fio pra lá. Fio pra cá. E transformar. Levar essa. Imagem. Pra onde você quiser. Transportar ela. Pelo espaço. Vai lá em cima do satélite. Vai em forma de ondas elétricas. E chega no seu. No seu celular. Na sua televisão. Tá ali ó. Mais um avião passando. Os automóveis passando por baixo. Olha que bacana. Olha lá o outro aí. Vem embora ali ó. Vai com Deus companheiro. Um passou por cima. E o outro aí. Chega lá. Olha que bacana. Admiro muito. Os inventores do avião. Que na verdade. No Brasil é só um pulmão. Mas na verdade. No mundo inteiro. Tiveram participações. Naquela época de. De muitas. Muitas pessoas. Interigentes. E hoje nós estamos aí. Desfrutando. Da mente humana. Do progresso. De quem criou tudo isso. Falou pessoal. Um abraço. Eu. Marco Antônio. Vou ficando por aqui. E registrando. Quem sabe um dia aí. Vocês admirem aí. Uma pessoa simples. Sem nenhuma formação. Superior né. Por enquanto né. E tem até mesmo um curso especializado. Na minha área de fotografia. De filmagem. Mas enquanto não tem nem isso. Eu vou levando pra vocês aí. Essas maravilhosas. Imagens que eu faço. Comentários. Dicas de condução. E a amizade que eu tenho de vocês aí. E admiradores aí. Um abraço. Pelas estradas da vida. Do dia a dia. E a vida de um caminhoneiro pessoal. Um abraço a todo mundo aí. My name is Marco. Made in Brasil. Alô. Um abraço a todo mundo aí.